Nos últimos anos você tem escutado falar muito sobre mudanças climáticas. Isso acontece porque ao longo de cada ano sempre estamos vendo tragédias provocadas pelo clima. A depender do momento que você esteja vendo este episódio, pode ser no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco ou qualquer outro estado do Brasil. Isso acontece porque as mudanças climáticas afetam a todos. E porque, de maneira geral, os governos estão fazendo muito pouco. Ou, dependendo do estado ou cidade, não estão fazendo absolutamente nada para se prevenir das tragédias. As mudanças climáticas nos afetam de diversas formas. E o principal motivo para isso é que a temperatura da Terra está aumentando. Segundo estudos, nos últimos 150 anos a temperatura do planeta aumentou cerca de 0,2 graus a cada década. De acordo com um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, Até 2100, a temperatura global sofrerá um aumento entre 1,8 graus e 4 graus. O que seria considerado extremo e de consequências catastróficas. Isso, obviamente, gera aquele calor extremo que você tem sentido cada vez mais nas ruas. Que por mais que usem fotos de praias lotadas, No geral, isso afeta a saúde e causa morte de quem está exposto a esse calor extremo. Na outra conta, essa temperatura alta, que também é a responsável pelas fortes chuvas, Que também estão batendo recordes ano após ano. Isso porque, conforme as temperaturas aumentam, mais umidade evapora, Gerando essas chuvas, que devido ao alto volume, Causam as inundações e tragédias que estamos vendo cada vez mais frequentes. Mas o ponto principal é que este cenário não acontece por acaso. O clima não está, desta forma, por um simples azar, Ou um fenômeno da natureza inexplicável. Na verdade, está totalmente ligado com o que é feito na Terra. Desde a Revolução Industrial, o clima mudou devido às toneladas de dióxido de carbono E outros gases poluentes lançados à atmosfera pelas fábricas e os automóveis. Esses gases possuem a capacidade de absorver radiação solar, Evitando que todo o calor que chega até a superfície terrestre retorne ao espaço. Com o aumento desses gases, há um aprisionamento de calor, Elevando, assim, a temperatura da Terra. Ou seja, a forma que o mundo adota em maior escala para a geração de energia, Como carvão, petróleo e gás, A queima excessiva de combustíveis, Forças para a fabricação de produtos e o desmatamento florestal, muitas vezes ilegal, Que geram tudo isso. E, embora todos estejam no mesmo planeta, Há também desigualdade no impacto dessas mudanças climáticas. Primeiro, porque os países mais ricos são os responsáveis por 86% das emissões desses gases. Em contrapartida, os países mais pobres são os mais vulneráveis aos desastres provocados por essas mudanças climáticas. E isso também vale para o Brasil. Por mais que, muitas das vezes, áreas nobres também sejam afetadas, É normalmente a população mais pobre que é atingida de forma mais grave. No calor, por exemplo, não ter um planejamento ambiental, Um reflorestamento e ser cercado de cimento. As árvores chegam a reduzir 3 graus a temperatura do local. E em períodos de chuva, por não ter rede de esgoto ou um projeto de escoamento de água acumulada. Desta forma, na hora de escolher o seu voto para qualquer cargo político, É fundamental questionar qual atenção ele vai dar para estas pautas. Porque a tendência, infelizmente, é que cenários de tragédia sejam cada vez mais frequentes Se as cidades não tomarem providências para se prevenir dessas catástrofes. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.